Boa tarde pessoal, estou trafegando agora pela rua Caetano, no caso da Rocha, aqui próximo ao posto do Bobato. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que temos de pitanha hoje, aqui ao lado esquerdo, montabilidade pitanhense. E agora eu viro aqui na Interventor Manoel Ribas. Aqui estou próximo à Farmácia São Lucas, a rotatória, passando em frente onde antigamente foi o cinema de pitanha. Virando agora para o escândalo de Glorapuava. E aqui outra rotatória. Aqui a Câmara de Vereadores. Rua Arthur Mel. Estou subindo agora em direção à Rua 7 de Setembro. Vou passar em frente à Polícia Militar, ao Marco Geodésico. Ao fundo você já vê a Igreja Ucraniana de Pitanha. Aqui o Centro Cultural, Marco Geodésico e Prefeitura Municipal. Uma linda paisagem que você vê por aqui. Até mais.